Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Amandio Sousa, escultor, um cavalheiro, uma pessoa extremamente cortês, delicada, educada e afável. Muito entusiasta nas suas ideias e nos seus projetos, bastante inovador e original e de um grau de exigência fortíssimo. Era um enorme criativo, estando envolvido nos movimentos culturais da segunda metade do século XX, sobretudo o modernismo. Foi um exemplo das boas relações entre os artistas e os arquitetos, como cultivaram o movimento moderno. Foi cúmplice e par de grandes arquitetos de altura, como Chorão Ramalho, Marcelo Costa, Rui Gózio Ferreira ou Adolfo Brasão Vieira. Daí, a sua colaboração na Galeria das Artes Decorativas Tempo, a concessão do Sacrário para a Igreja do Imaculado Coração de Maria e do relevo em Betão da antiga Caixa de Previdência e o mobiliário litúrgico da Igreja do Caron em Câmara de Lobos. Foi um artista urbano, com obras espalhadas por toda a ilha e, portanto, as outras partes, dizendo-nos muito esta, aqui mesmo ao lado, a trilogia dos poderes. Muito recentemente, a escultura cumulativa dos 600 anos da descoberta do arquipélago da Madeira, uma simplificada árvore metálica, obra de linguagem abstrata, vertical, forte, crescente e ramificada. Foi assessor para os assuntos culturais, diretor de museu, participou em inúmeras exposições individuais e coletivas, foi distinguido com inúmeros prémios, foi autor de muitos artigos publicados em revistas e organizou diversos eventos relevantes para a cultura. Descrevê-lo ou enumerar a sua obra é um trabalho infinito. Ter o prazer de conhecer essa sua obra, de com ele ter contatado de muito perto, uma grande honra. À sua família e também escultora, Luísa Clóde, e aos filhos de vincada veia artística e cultural também, a nossa sentida homenagem ao nosso sincero pesar. Legenda por Sônia Ruberti